Bom dia pessoal, meu nome é Admilson e hoje estou aqui para começar mais um vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, nessa manhã fria, aqui em Pernambuco E o que é que acontece pessoal? Hoje nós estamos aí com super vídeo Mais um de esta aqui, a cronagem de frutíferas, beleza? Então o que é que acontece? Hoje nós vamos te ensinar a você o passo a passo de obter O enraizamento de galhos com sucesso Nós vamos escolher alguns galhos, vamos ensinar vocês a criar raízes e as brotações É claro que tudo isso pessoal, exige de você um pouco de dedicação Se você for se meter nisso com mal vontade, com pensamento que não vai dar certo, não vai dar certo Por quê? Porque você já está entrando com o pé atrás Então se você for entrar nessa parada aí que a gente está passando para você Entra com tudo, vai em firme, se não deu certo uma vez, tenta outra Que em breve vai dar certo, beleza? Então acompanhe o vídeo, dá like, curte, comenta Poder compartilhar nos grupos aí que você estiver E ver esse vídeo para uma pessoa que precisa ver esse vídeo Não tem espaço em casa, quer plantar em vaso Esse vídeo é para você, beleza? Vem comigo que o vídeo está super legal E se assistir até o final, no final tem um bônus para todos vocês, beleza? Vem comigo Então vamos lá pessoal, a planta que nós vamos estar fazendo a retirada dos galhos Essa planta aqui, vocês podem ver que é uma planta que ela também não cresce muito Mas pode ser uma planta de qualquer porte, você pode estar fazendo Então essa daqui é uma planta muito boa, é um abacateiro comum Ele é bem doce a poupada desse abacateiro aqui Você pode ver aqui que ele produz muito Para quem acompanha o canal já viu, já fiz vários vídeos sobre esse abacateiro aqui Ele produz muito Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar alguns galhos Até galho dessa grossura assim A planta aceita Está vendo? Então o que acontece? Nós vamos estar pegando alguns galhos Aqui Vou estar cortando, eu estou com a mão só aqui filmando Então eu vou cortar aqui Depois eu volto para mostrar a vocês os galhos Sempre que você for estar fazendo o corte Faça o corte na junta da planta Sempre na junta da planta Porque é uma muda Assim é mais fácil de a planta se desenvolver Sempre na junta, beleza? Pronto pessoal Já fiz a retirada dos galhos Estou debaixo da planta aqui ainda Retirei já os galhos Tem de um palmo a um palmo e meio pessoal Então a gente vai agora para a bancada para dar uma continuidade Você pode ver que tem várias tonalidades de galhos Tem galho em fase herbácea e galho em fase lenhosa Beleza? Vamos agora para o estudo Beleza, vamos lá Então eu estou com duas plantas aqui Já enraizada Essas plantas foram feitas pelo mesmo procedimento Que nós vamos estar passando para vocês hoje aqui Duas plantas que estão com aproximadamente Três meses de vida Cada uma E já que muitas pessoas estão pedindo Para a gente estar voltando Com o vídeo sobre O enraizamento já pronto Já funcionando Assim nós voltamos Vamos estar trazendo O que é que acontece? Nós paramos de estar mostrando A planta raiz assim Porque a gente estava perdendo muita planta Quando a gente tira uma planta Desenterra E a planta não tem como mais recuperar Então a gente perde a planta Mas hoje estamos aqui Para estar mostrando mais uma vez Estou mostrando a vocês aqui O enraizamento aqui da planta Esse enraizamento aqui é um enraizamento que você consegue fazer organicamente Sem você estar gastando quase nada O produto que hoje é um produto novo Que nós estamos utilizando Vamos estar prestando a vocês E eu espero que vocês aí do outro lado aí tenham sucesso também Beleza? Então está aqui duas plantas enraizadas Do abacateiro Lembrando a vocês que isso aqui é um crone De alvo e citifra Vocês com aproximadamente um ano Vocês já vão estar colhendo frutos Beleza? Vamos agora para o próximo passo O produto que nós vamos estar passando para vocês É esse produto aqui Esse aqui é um produto bio Ele serve para radiadores de carro Eu não vou estar mostrando a embalagem Para não estar fazendo propaganda E nem para vocês também pensarem Que a gente está fazendo propaganda do produto Então é... É bio é para radiadores de carro Só você ir lá Um produto desse aqui custa baratinho Não passa de 10 reais, 12, 8 reais Tem até de tamanho menor Você pode estar utilizando isso aqui Nós temos também aqui Uma rodela de um limão Que é o que nós vamos precisar também Para fazer a reação química aqui Para fazer criar raízes Beleza? Mas Ademilson Como é que você sabe que isso funciona? Veja bem pessoal A gente aqui no canal fazemos vários estudos De como enraizar galhos frutíferas organicamente Então o que é que acontece? A gente lê muito Estuda muito o documentário também E o que funciona A gente entra aqui no canal Ensino a vocês O procedimento que tem que ser feito O que não funciona Nós descartamos Então essa experiência aqui Ela funcionou E vamos estar passando para vocês Beleza? Mas não existe nada Cientificamente Que comprove Que isso funciona Beleza? Não existe nada Então vamos olhar O que é que a gente vai fazer pessoal Vamos precisar De um copo Com água Assim ó Esse copo com água tem que ser Uma água que não tenha muito cloro Não tenha nada Beleza? Pode até comprar também Uma garrafinha dessa De água minerada De um real Dá para você fazer isso O que é que acontece? Você vai pegar esse produto aqui ó Tá bem aqui Você vai botar uma tampa dessa aqui Aqui dentro pessoal Então eu vou Colocar aqui uma tampa Muito cuidado para não derramar Pronto Uma tampa E você vai botar aqui dentro Da água O limão pessoal Você vai botar só algumas gotas Você vai fazer assim ó Pronto Isso já é o suficiente Faz só isso aí mesmo Que vai estar Sendo utilidade aí Para estar fazendo a reação No galho da sua planta Então você vai mexer Isso vê um cheiro bem Bem gostoso aqui De limão agora Que eu exprimi Quando eu fiz isso aqui O que é que você tem que entender? Você tem que entender agora Os galhos Vamos falar um pouco Dos galhos Beleza Beleza Nós já estamos aqui No passo quase o final Então o que é que acontece? Nós temos aqui ó pessoal Vários galhos Que Nós colhemos De várias formas O mais legal Que eu gosto de utilizar É esse aqui ó Que é o mais grosso Até essa grossura aqui É para você fazer aí O procedimento Beleza? E aqui nós temos O mais fino Esse mais fino aqui Também é para você Conseguir fazer Um enraizamento O que é que você tem que saber Dos galhos? Você tem que saber Para você não colocar O galho de cabeça para baixo Dentro do produto Então você tem que marcar Não precisa raspar embaixo Como já disse em outros vídeos Que raízes não crescem Na parte raspada Sim Cresce por cima Da casca O que é que é outra coisa Você tem que saber? Você tem que saber Que o galho Ele é básico Ele Possa ser que Não enraize Ou possa ser que Não pegue Ou seque Já ele grosso assim Ele tem mais vantagem De funcionar Mas Todos eles funcionam Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui Esse aqui Vou botar aqui Os galhos aqui de lado Vou botar aqui O copo mais em cima Que vocês vir Vou pegar esse Esse grosso aqui Uma coisa muito importante Você pode ver Que os dois lados aqui É É grosso Não tem como Se uma pessoa Que é leiga nisso Ela não vai identificar Qual o lado certo O lado para baixo O lado E o lado para cima Então como é que você Vai para identificar? Pelo ponteiro da folha Ponteiro aqui da folha Está para cima Então É assim Vendo Ponteiro da folha Vendo Então você pega Coloca aqui Vou estar colocando Mais outros galhos Aqui para inclinar Para o vaso também Não ficar salpendo Para o lado de lá Pronto Você vai deixar aqui Nesse procedimento aí pessoal No mínimo Por meia hora Por meia hora Esse galho Tem que ficar aí No mínimo Meia hora Vamos botar aqui Agora de lado E vamos falar Do próximo passo Que é Um substrato Que a gente vai precisar Ter que também Fazer um substrato Vou comprar Você que prefere Para fazer funcionar Também Beleza No começo assim Para quem está começando Pode parecer que é um vídeo Muito complicado Mas não é não É muito simples Muito fácil Beleza Beleza pessoal Então nós estamos aqui Já com o substrato E o vaso Um vaso de Aproximadamente aqui 3 litros Você pode fazer Em garrafa PET Você pode também fazer Em copos descartáveis Do grande Do pequeno não é legal É interessante Que seja do grande E substrato aqui É um substrato casilho Que a gente mesmo Aqui ensina a fazer Você pode optar Por comprar Se você quiser comprar Você só vai utilizar Aqui terra vegetal Com areia de construção Para cada 500 gramas De terra vegetal 200 De areia de construção Areia de construção Vai fazer Com que O seu vaso A terra Não fique compactada Não endureça Só assim Vai facilitar O crescimento Da raízes E a oxigenação Da raízes também Então a sua planta Vai desenvolver Mais rápido O vaso Precisa estar Furo Embaixo Aqui Tem que estar Furo Para sair Toda a água Não pode ficar A planta Afogada Tem que ficar Só no úmido Beleza Então você Sabendo disso aqui É o básico O que é que você vai fazer Você vai vir Com seus galhos Então aqui Deixou aqui Despeçando Por meia hora E você vai pegar Aqui Tirando aqui Eu vou utilizar Esse aqui Que é mais grosso E eu vou estar Enfiando aqui Você vai enfiar Por aproximadamente Três dedos No máximo Seguida Você vai socar Todinho Só pronta Beleza E em seguida Você vai regar Caso A sua planta Não esteja Com o solo Molhar Feito isso aí Pessoal Acabou Pronto Só você Esperar A primeira coisa Que vai acontecer Nesse galho Aqui pessoal É a rebrotação E vai vir a brotação Quando vem a brotação É sinal que sua planta Está assim Vingando Vai pegar Mas não quer dizer Que a planta Já está enraizada Quando você Viver a rebrotação Não fique alegre demais E vá tocar na planta Por nenhum momento Encoste o dedo na planta Ou pegue o vaso E fique tirando Do local Para o outro Com frequência Fez isso aqui Chegou nessa fase aqui Guarda E deixa lá Não tira mais do local Essa planta Vai ficar de um lugar Para o outro Com frequência Ela vai perceber Isso aí E vai acabar morrendo Beleza Então espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostou Poder compartilhar Para estar ajudando O canal É uma honra Ter vocês aqui Comigo Se vocês puderem ver Esse vídeo Para alguém que precisa Alguém que não tem espaço Mola em apartamento Quer plantar frutifera Esse vídeo É para essa pessoa Envia Compartilha Deixa teu comentário Aí Quero que vocês façam A parte lá Do nosso grupo No facebook Lá Horta e Prontio E também Sega a gente lá No instagram Horta e Prontio Lá sai novidade Antes mesmo Daqui Do youtube Beleza Então fiquem com Deus E até a próxima Pessoal